Olá, bem-vindo à Rede Audiolivros, onde a excelência se encontra com as narrações autênticas. Ao se conectar conosco, você terá acesso a resumos envolventes de audiolivros que são cuidadosamente apresentados por vozes humanas. Não perca a chance de aprimorar sua experiência conosco. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para estar sempre atualizado sobre nossas últimas postagens. Lembre-se de que compartilhamos resumos de audiolivros todos os dias, oferecendo a você uma fonte constante de inspiração. Preparamos mais um resumo exclusivo de um audiolivro de sucesso para você. Aproveite o conhecimento e a narrativa cativante que temos a oferecer. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta literária e cultural. Inscreva-se agora para não perder nenhum detalhe. Projeto Gemini, de Titan Books, capítulo 1. A rota ferroviária entre Liege, na Bélgica, e Budapeste, na Hungria, é uma linha tortuosa que passa pela Alemanha e pela Áustria e depois rodeia a fronteira sudoeste da Eslováquia antes de finalmente chegar a seu destino, no centro-norte da Hungria. As viagens podem durar de 13 horas a um dia inteiro, a depender do número de paradas e de quantas baldeações entre trens o passageiro precisa fazer. Não há como chegar de Liege a Budapeste sem trocar de trem. O mais comum é fazer quatro ou cinco baldeações, embora alguns itinerários exijam sete ou até dez transferências. Dito isso, o itinerário de Valerie Dormov era um pequeno milagre. Apenas duas baldeações seriam necessárias. A primeira em Frankfurt, a segunda em Viena, e com um total de onze paradas, doze contando com Budapeste, o que levaria a um tempo de viagem estimado em um pouco menos de 13 horas. Esse cronograma extraordinário não tinha sido identificado por Dormov, mas sim por algum Rabutnik sem rosto com um dom especial de ver tabelas de horários em três dimensões, em vez de meras colunas de números que a maioria das pessoas acharia impossível sincronizar. Todos os nossos audiolivros são narrados com voz humana. Para ouvir os audiolivros completos, faça-nos uma doação de apenas cinco reais via Pix para redeaudiolivros, arroba gmail.com, e nos envie um e-mail para o mesmo e-mail do Pix com o comprovante da doação e qual audiolivro você deseja ouvir. Se você está procurando uma ótima maneira de ouvir seus áudios livros favoritos, a Rede Audiolivros é o lugar perfeito para você. Entre em contato conosco pelo e-mail redeaudiolivros, arroba gmail.com, ou pelo nosso canal no Telegram, arroba redeaudiolivros2. E venha ser um dos nossos colaboradores. Você terá acesso ilimitado a todo o conteúdo exclusivo da Rede Audiolivros.